Olá e bem-vindos ao experimento 237 Eu Tô Torta! Olá e bem-vindos ao experimento 237, seu cantinho aleatório do fandom e bem-vindos ao review do episódio 6 de The Legend of Vox Machina. A gente finalmente chegou em Whitestone, Whitestone tá bem devastada e o Percy não tá muito satisfeito com isso. A gente começa o episódio sendo introduzido a uma resistência, um movimento de resistência que tá, assim, se formando ali em Whitestone. Então, a gente sabe que o Percy ficou fora por, tipo, perto de uns 5 anos, eu acho que é isso. Então, é claro, né, eventualmente começaram a montar mesmo um movimento de resistência e a gente sabe que tem um contato deles que tá preso ou, em alguma medida, capturado pelo Professor Anders, que é um dos nomes na lista do Percy. O líder da resistência é o Archie, um amigo do Percy, que é dublado pelo nosso incrível, fantástico, extraordinário Mary, do Senhor dos Anéis, o Dominic Monaghan. E ele é, assim, um personagem bem... realmente um líder de rebelião e tal, eu achei bem legal o personagem dele. Não lembro de ter ele na história original, eu acho que ele foi uma criação para a animação, mas super funciona. Nesse episódio a gente também conhece um pouco mais ali das figuras que giram em torno dos Briarwoods, então a gente tem o Stonefell, que é o antagonista principal desse episódio, né, um cara mais baixinho, meio gordinho, parece um Duergar. Inclusive eu achei muito maneiro o design do personagem dele, porque ele parece asqueroso, ele parece um sapo, assim, porque, tipo, ele não só é baixinho e gordinho e troncudo, mas a boca é grande demais e ele tá vestido naquela roupa, mas, tipo, ele meio não cabe no uniforme e tal, e ele parece um sapo coaxando toda vez que ele fala. E a gente tem também o Duque Vademeyer, a gente tem também o Duque Vademeyer, eu acho que é esse o nome dele, tem aparições ou menções ao Professor Anders e tal, estou curiosa com uma pessoa significativa que está faltando aí na lista, mas a gente fala dela em breve. Mas, enfim, o Archie é capturado, o Percy, tentando se localizar ali em Lightstone, vai atrás da guardiã Yenen, da Keeper Yenen, que é uma líder espiritual e tal ali de Whitestone, e era uma pessoa em quem ele sabia que poderia confiar, quando ele chega pra falar com ela, ela reconhece a ele, mas diz, você não é mais o mesmo, o que fizeram com você? E ele diz, eu sou o que fizeram de mim, ou eu sou o que eles fizeram de mim, uma coisa assim. Então, claramente, era alguém que conhecia ele de criança, né, e ela leva ele para o esconderijo da Resistência, que é numa taverna, e ela conta que o líder da Resistência é o Archie, e ele foi capturado, vai ser executado no dia seguinte, o que força a galera do Vox Machina a mobilizar um plano pra resgatar ele. E ele tá preso numa prisão, e a gente tem um momento clássico de RPG, que é a galera tentando pensar num plano pra conseguir resgatar. Então, claro que a druida sugere, ah, eu vou pegar, eu vou juntar todos os animais, vou falar com eles, e a gente vai lá e solta ele. O Scanlan diz, ah, vamos usar esse bando de artefato mágico aqui aleatório que a gente achou e tal, com certeza alguma coisa disso vai ser boa. O Bárbaro diz, eu vou sair matando todo mundo, e aí quando perguntam do Archie, ele diz, eu vou matar ele também, que claramente não é o plano. E aí eles decidem que, tipo, tá, vamos desistir de fazer um plano, vamos até lá todo mundo junto, e vai dar tudo certo. A gente tem outro momento clássico de RPG, que é a porta, sendo o maior entrave na vida dos aventureiros. O Vaxeldon, o Percy e o Scanlan vão para a porta dos fundos, tentar destravar, enquanto a Vexhalia, o Grog e a Key e o Theon pela frente, e eles não conseguem destrancar a porta de jeito nenhum. O Vaxeldon claramente rolou um natural ali, porque ele quebra as ferramentas dele de ladrão, as ferramentas de arrombar a porta e tal. O Percy fica de soco cheio, diz que vai escalar a janela, e cai da janela, então provavelmente outro um natural, que é a outra brincadeira que você pode jogar enquanto você está assistindo Critical Role, caçar os uns naturais. A gente já tem a caça ao NPC, que é com o Matt, a caça ao um natural, que é esses momentos em que tudo dá errado. A gente tem momentos antes da invasão mesmo, a prisão. A apresentação muito rapidinha, e o nome de uma das armas do Percy, a gente já conheceu a Pepper Box, que é chamada de The List também, né, a lista, que é aquele revólver que tem o nome das pessoas contra quem ele quer se vingar. E a gente tem também agora a introdução da Bad News, que é a arma nova que ele estava mexendo no episódio 4, quando ele estava conversando com a Killeth. Eles invadem a prisão, conseguem resgatar o Archie, é claro que o plano meio que dá errado, os guardas chegam, o Stonefell chega e tal, mas eventualmente eles conseguem meio que se livrar de tudo, mas o Percy está numa missão de vingança, ele vai, ele encurrala o Stonefell, bota a máscara dele, ele é de novo, sei lá, circundado por aquela fumaça preta. E eu gosto muito dessa cena dele com o Stonefell, porque o Stonefell mostra que ele é um vilão, vilão brabo mesmo, daquele que é mal porque é mal, e dane-se, né, ele diz, ah, algumas pessoas a gente mata porque a gente tem que matar os The Roller, eu matei por prazer, que é incrível, matei porque eu queria, que é, assim, absolutamente fantástico, ele está encurralado, ele sabe que, assim, é possível que dê ruim pra ele, mas ainda assim ele peita o Percy, e o Percy responde a ele, de todas as pessoas na minha lista, você era o último que eu queria encontrar, tipo, você zero importa, é uma menção de, tipo, você não significa nada pra mim. E aí quando eles partem pra porrada, o primeiro tiro do Percy destrói a arma do Stonefell, e os tiros subsequentes são super certeiros, e é claro que o Percy tira a máscara e diz, eu queria que você soubesse que fui eu, né, e é muito legal, é uma cena super pesada, super, assim, não pesada de, ai, nossa, que pesado, mas é uma cena de vingança, né, é uma cena que a gente não está acostumado a ver os nossos heróis terem, é uma cena que é mais, talvez, dos anti-heróis ou vilões, e eu acho que talvez isso seja um dos motivos pelos quais eu sou absolutamente apaixonada pelo arco do Percy, eu acho que ele é um personagem que, ele explora essas nuances entre o herói e o anti-herói, e às vezes um pezinho até quase no vilão, como foi com o cocheiro dos Briarwoods, e eu gosto muito, assim, dessa dicotomia, né, dessa coisa no meio termo, então eu estou encantada de assistir o arco todo do Percy se desenvolver e tal, e tem um pequeno easter egg nesse episódio, que eu gosto muito, eu espero que eles vão adaptar, mas que envolve a Killeth e a Sun Tree, eu vou esperar esse arco desenvolver um pouco mais pra poder contar os detalhes desse easter egg, mas se você sabe, você sabe, e eu mal passo a esperar pra ver as reações das pessoas se o que aconteceu na campanha acontecer também nesse arco. A gente tem nesse episódio ainda a revelação de que a Cassandra, a irmã do Percy, que tinha sobrevivido ao ataque inicial e com quem ele tinha fugido, mas que tomou várias flechadas no peito e aí ele, tipo, achou que tinha morrido e fugiu sozinho, tá viva. E no final do episódio a gente tem o Cliff Hangard, que ela não só tá viva, mas como ela tá. Sob os cuidados dos Briarwoods. E... Eu tô muito animada pra ver essa parte do arco se desenvolver. Queria saber o que vocês acharam desse episódio, eu tô muito, muito contente com o direcionamento todo da série, tô curtindo muito, espero que vocês também. Qualquer dúvida, comentário, coisas que eu tenho esquecido de comentar, deixa aqui nos comentários. Não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que possa curtir, inclusive faça isso com todos os meus vídeos, eu esqueço de pedir, mas isso é super importante, ajuda pra caramba. E é isso, até a próxima. Vamos lá. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri